Hoje, sábado, dia 20 de julho, Marte ingressa no signo de Gêmeos e permanece até o dia 4 de setembro. Em sua jornada de quase dois meses, longa jornada de quase dois meses, Marte no signo de Gêmeos nos propõe uma pluralidade de escolhas para ações e decisões. Não vai pintar uma coisa só. Com isso, temos alguns efeitos, algumas possibilidades. A primeira delas, talvez a mais provável, é ficarmos divididos, divididas entre duas possibilidades ao termos que agir ou tomar uma resolução. A segunda, também bastante provável, é que depois de uma decisão já tomada, os envolvidos podem mudar de ideia e decidirem por uma outra opção. Sobre Marte e Gêmeos, funciona de qualquer maneira muito bem essa história de diversificar a decisão, o impulso, onde é que a gente bota a nossa força. Abrir, por exemplo, duas frentes simultaneamente, tocar dois instrumentos ao mesmo tempo, ter dois pássaros na mão, um em cada mão, ou uma carta em cada manga, diversificar onde a gente coloca a nossa força. Isso é típico e indicado sobre Marte e Gêmeos. Só que lembrando que onde há divisão, há perda de força. Porque a gente divide a força, divide o impulso, divide a garra. Então a gente dá um pouco menos de impulso para cada uma das áreas que a gente está empreendendo. É bom se ligar nisso. Aí, obviamente, a coisa anda com menos força, com menos garra. De qualquer maneira, sempre com Marte e Gêmeos, a dica é não colocar todos os ovos na mesma cesta. Até porque podem realmente aparecer mais de uma atividade, mais de uma oportunidade, que exijam, nesse momento, a nossa energia. Demandem a nossa energia. Às vezes a gente não vai conseguir evitar isso, porque surgem dois caminhos para a gente pôr a nossa energia. De qualquer maneira, Gêmeos é um signo mental. Marte é um planeta que fala de ação, decisão. Portanto, sob esse ciclo de Marte e Gêmeos, ações impulsivas saem de cena em favor de decisões pensadas. Com isso, resoluções passam primeiro pela cabeça e depois para a ação. Informe-se bem através de fontes variadas antes de tomar qualquer decisão ou fazer um movimento de peso importante, cujas consequências serão impactantes. Informe-se bem, fontes variadas. E consulte sempre com outras pessoas. Sob Marte e Gêmeos, as melhores decisões virão de várias cabeças. E não só de uma, muito menos só da sua. Agora, depois de ter partido para a ação, posto algo em ação, mantenha-se bem flexível para poder ir fazendo os ajustes à medida que a situação exigir. E vai exigir. Ajustes. Flexibilidade. Esse é o toque de Marte e Gêmeos. Gente, eu fico por aqui. Uma ótima semana para vocês. A gente se vê no próximo Céu da Semana. Até lá.